E aí, gurizada, aqui é o Pampa, e mais um gameplay, mais um episódio de GTA V, este é o nono episódio, eu estou aqui com o Michael de volta à casa dele, né, depois de ter feito aquela missão lá dos estranhos e doidos, lá das dorgas, lá naquela praça central de Los Santos, e agora eu estou aqui de volta na casa dele, vamos ver o que que dá, né, porque sempre que volta aqui na casa dele, dá alguma coisa, então, não tinha outras missões, e tem ali um negocinho ali, ó, pra gente ir, então vamos lá, vamos ver o que que dá. Ei, cara! Tracy! Yo! Uau, não tem ninguém em casa, o cara saiu pra fumar de novo. Só que dessa vez esse cigarro normal. Ih, as raquetezinhas estão ali na noite. Será que o, 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 o treinador está ali? O instrutor de tênis? Amanda! Nossa, na casa do cara! Não na minha casa. Fala-se, Michael, vá embora! Eu estou pagando essa turma de 150 dólares por hora pra fala-me na minha própria cama? Michael, vá embora! Não, eu estou desculpa, mas você tem um alcançamento grande. Você e eu já estamos alcançando, eu vou alcançar o seu futebol. Eu estou desculpa, mano, eu vou arrumar essa sessão, eu prometo. Você é morto, cara! Fala-se, morto! Fala-se, morto! Fala-se, morto! Fala-se, morto! Você está alcançando? Fala-se, eu estou alcançando, vamos alcançando essa m******a. Apenas não me matem! O Franklin quer dar-lhe pau no cara também. Olha, vamos com a caminhonete do... do jardineiro, ok. Tá, cadê o cara? O cara saiu pra cá? Esse truque é o seu? O cara está fazendo um trabalho pra mim, ele vai voltar. Ele pode ter um futebol morto para fazer isso, mas ele vai voltar. Oh, então estamos matando esse cara. Ele vai imaginar que ele fosse morto. É um problema? Apenas, um cachorro deveria estar alcançando em outro cachorro. Exatamente, as pessoas estão alcançando em meu cachorro por muito tempo. Ele vai para a esquerda, rapaz! Aqui está ele! Ah, não, 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 não! Que futebol morto, futebol morto! F***, cara, acho que perdemos o carro. Vamos morrer em algum lugar no caninho. Nós vamos encontrar ele. Oh, agora deu aqui um... Um GPS amarelo ali. Ah, como é que ele é? Então, como é que eu sei que o cara veio por aqui? Estou adivinhando? É essa truque aqui. Ei! Você não tem uma dessas casas? Sim, mantenha o seu olho. Deixem esse carro, vejam-o. Olha o carro do cara ali. Olha o carro lá em cima. Olha. Oh, cara! Olha o cara lá em cima. Olha o cara lá em cima. De cueca ainda. De cueca ainda. Você caiu antes de que nós pudéssemos arrumar nossas drogas. Michael! Fala! Você tem a mal ideia, cara! Banging a marcar é um hobby, não uma profissão. Ah, e agora? Tá, eu tenho que ir até aquela posição. Vamos ali, então. Tá ali marcado. Beleza. Então, o que acontece agora? Tinha que ligar com o guincho. Vai derrubar a casa do cara. 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 Ei, esse diabo derrubou a minha marcaria. Mano, você realmente vai ser tão dramático. É, o que é. Eu te disse, eu comprei a sessão, bud. Mas há muitas sessões, bud. Eu pensei que você estava trabalhando mais do que apenas a sua mão. Eu vou te derrubar daí. O cara é muito cara de pau, hein? Eu espero que seja, bud. Nós nos enganamos, cara. Você vem para minha casa, pega meu dinheiro e engana a minha espécie. Você está brincando com a minha espécie? Eu vou pegar a minha mão e dizer que eu era incômodo, bud. Meu mal. Seria. Que mal. Eu não sei o que é isso. Posso, por favor, oferecer-me meu aplauso? Que mal. Que mal. Que mal. E nós vamos ver como você gosta quando alguém derrubar com a sua espécie. Ei, você tem a errada ideia, cara? Uou. Que mal. Aqui vamos. Vamos ver o que acontece. Eu te disse que era uma espécieira. Olha lá. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Mano, eu acho que isso está indo abaixo, cara. Oh, dê uma coisa. Você é sério, garoto? Ha! A metade da casa do cara põe embora. Oh, cara! Fica... Fica com ele! Fica com ele! Onde está a casa? Ei, amigo. Eu acho que você colocou um pouco mais do que a casa do cara. É um fulgão que construiu sua casa em sanda, cara. Ei, cara, eu acho que meu pai Matthew estava pensando em truques quando ele escreveu essa coisa. Mr. DeSanta, o que diabo? Isso não é minha casa! Oh, dê! Oh, cara! Eu não podia pagar um lugar assim! O que é isso? Eu sou um treinador de tênis. Eu peguei balas por um dia. Eu estava apenas escondendo lá. Dê-me um fulgão! Você! Você é um morto! Greenlight! 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 Martin Madrazo! Dê-te Greenlight! Oh! 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 Mark Madrazo! Oh! 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 O que aconteceu? Meu Deus! Tem uns caras atirando! 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 Onde está? Tem uns caras atirando! Não! 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 Ah! Ah! Ei! Vamos! Vamos! Eu consegui perder? Você vai usar essa arma? Eu tenho uma! Onde está o pedaço, cara? Nós temos que ir! Você vê? Eles ainda estão lá? Escuta essa arma, filho! É o que é que é! Oh! Nós temos um livro, cara! Vamos! Quanto distância temos entre nós? Você vai usar essa arma? Ei! Vamos! Vamos deixar eles atrás! Escuta essa arma, cara! É o que é que é! Puxa o pedaço, cara! Nós temos que ir! Ei! Puxa o pedaço! Nós temos um pedaço, cara! Vamos! Ok! Ok! Ei! Vamos! Vamos deixar eles atrás! Eu acho que você desceu, cara! Ok! Vamos voltar para minha casa para pensar sobre isso! Ah! Puxa! Você acha bem! Você está bem! Eu quero dizer, seu objetivo está em todo lugar, mas... Você estava... Para a ajuda! Ah, obrigado! Eu acho! Ei! Ei! Não se preocupe! Não se preocupe! Ah! Puxa, cara! Você está bem! Você está bem? Você está bem? Você está bem, cara! Eu sou bem, cara! Eu quero dizer, você! Mentalmente! Mentalmente? Ah, cara! Eu sou um ex! Meu coração não se enfreve assim há anos! Ah! F***n! Ei, babá! Mano! Você parece um homem! Você apenas foi bem-lidado por um embassado do Mestre do Mestre do Santo! Confira-me! Nós nos lidamos! Onde o que o que o Martino Madrazo está? Eu conheço o pior! Nós apenas lidamos um pouco de crença de baixo. Nós sentimos e vemos o que aconteceu. Não é por aqui. Não é por aqui. Não é por aqui. Não é por aqui, cara! Não é por aqui, cara! Ah! Sim! Estou fazendo algo para uma mudança! Ha! Mano, você sabe o que? Você está desculpando por estar por esse maluco, cara! Tudo bem? Eu preciso fazer algo! O que o Martino Madrazo está sentindo na minha assa? F***n! Eu sou melhor do que isso! F***n! Esqueci-me, homi! Todo esse conhecimento aqui está dentro e morrendo, cara! Se você não passar essa maluco... ... Oh, oh! Eu acredito que você sabe alguma coisa! Você não acreditaria na maluco que eu conheço! Sim? Você está tomando algumas escolas! Havia um tempo... Isso é tudo que eu fiz! F***n! Bem... Não! Eu também posso te dizer alguma coisa! Sim, como o quê? Quero falar sobre essa cidade em que eu estava crescendo aqui. Eu pensei sobre isso! Sim, faça isso, cara! Isso poderia ser legal! Ah, meu! Dá licença! Tá! Aqui agora eu conheço a rua! Estamos perto da casa aqui! Nossa! Os caras furaram toda a caminhonete do... É nessa rua aqui! É! A casa do cara é essa aqui, ó! É essa aqui na direita! Pô! Os caras furaram toda a caminhonete do jardineiro! Tá de boa! Vamos entrar aqui! Tá aí agora! Vai ter uma conversa com a mulher? Beleza! Chegamos! Uff! Ei! Obrigado pela ajuda aqui hoje, garoto! Eu não tinha ideia que eu ia ficar tão quente! F***n! Puxando as casas fora da caminhonete? A certeza tem uma maneira estranha de f***n com as pessoas! Sim! Bem... Eu pensei que eu estava passando com tudo isso! Eu não sei o que o diabo está acontecendo! Puxando! Oh f***n! Eu pensei que estávamos a encontrar! Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Não! Você... Eu acho que sim! Bom! Eu sei quem você é! Eu sei onde você mora! Quem você é? Eu, francamente! Licença! Não! Francamente! Talvez... Não! Talvez... A ajuda! A senhora é o Sr. De Santa... Quem eu sou? Eu acho que o Martin Madrazo? Hum, bom cara! Talvez... Talvez... Talvez dê-lo um pouco de fundo... Ah! Talvez... O Sr. Madrazo... O Sr. Madrazo é um negócio legítimo, de um cara de verdade que estava acusado de correndo uma gangue mexicanos-americanos e um rame narcótico, mas os cargos derrubam-se porque os filhos surgiram... Que droga! Michael, tenho uma pergunta para você. Ah, não! Você levou uma arquitetura significativa, modernista, uma casa maravilhosa abaixo da ilha em Vinewood? Ah, eu pensei que o proprietário estava batendo a minha esposa. Bem, era uma casa estranha para um treinador de tênis. Ah, eu estava pensando direto. Ah, claro. Sim. Bem... Eu vou te dizer, nós precisamos de um hotel. Você financeira a construção, não? Claro. Bom. E estou achando que a construção vai estar em 2,5 milhões. Claro. Muito bom. Ah, então essa é a motivação do... Ah, essa é a motivação do Michael para voltar a trabalhar. Vamos lá, cara. Que ele não queria voltar a trabalhar porque ele estava aposentado, né? Ah, está aí, ó. Ah, está aí, ó. Ah, cara. Ah, o Lester. Ok. Ah, o Lester. Eu acho que ele está em algum lugar. Ah, então é isso. Terapia de casais. Poxa. Olá. Olá. Isso ainda é o número para o Lester? Quem está me perguntando? Quem está me perguntando? Quem está me perguntando? Você é um maluco. Mesmo para um homem morto, Michael. Uh, você não soa bem, amigo. Hum. Muitos e maravilhosos, mesmo na morte. Vem me ver, meu amigo. Eu moro em Los Santos, como você. Marieta Heights. Uou, uou, espera. Ei, como você... Olá? Você... Você... Ah, está ali. Doc. Ei. 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 Estou olhando através do meu alcançamento e eu não vejo seu nome. Sim, bem, eu sou mais um cara de walk-in, Doc. Você sabe isso. Walk-ins são mais caros, mas eu estou sempre feliz em me acomodá-los. Claro, você me acomodá-los. Assim que eu tenho dinheiro em meu bolso, certo? Ei, estou de forma ruim, Doc. Eu posso vir logo. Espera aí, espera aí. Não bata em mim, não bata em mim, que eu peguei errado. Freia, freia. Aí, geral, meu. Nossa. Tá, eu acho que é por aqui agora. É, é por aqui. Vamos lá falar com o Lester, então. De novo, né? Porque eu já falei com ele no online. Por aqui. Tá, eu me lembro mais ou menos do caminho. É dobrando aqui. O cara mora numa casinha humilde lá. Vambora. É, é por aqui, ó. Já estamos quase. Eu vim de moto aqui naquele vídeo do online. Staff, por favor. Alguém me ajude. O que que aconteceu? O cara está tirando a maldita da sua filha. Eu não sei o que fazer. Eu acho que ele vai matá-la. Vamos lá, rápido. Aqui. Ela estava gritando, não. E ele continuou a atingir. É aqui. Ok, eu ajudo. Eu ajudo. Nós temos uma. Vá, vá, vá lá. Você está me movendo e você está morto. Dê-me o dinheiro. Você deve realmente gostar de ficar me assustado, hein? Ai, meu Deus. Era uma armadilha. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus. Era uma armadilha... Era uma armadilha... Era uma armadilha... Fora para me assaltar, droga. Foge. Não, não, não. Consegui fugir. Pô, eu tinha uma arma ali, mas... Pô, puxar... Dali que eu puxasse a arma e... E desse tiro naqueles caras. Tá aí. Aqui é a casa do Lester, ó. Pô, olha a vizinhada do Lester, né? Qual a casa é... Deixa eu ver. É essa aqui? Ah, é essa aqui. Sim, é essa aqui. Agora eu me lembro. Vai ter a câmera ali e tal. É. Deixa eu ver se você for a ver, Lester. Você vai me deixar ou o que? Deixa eu ver se você for a ver. É... Eu estava me wondering quando você surgiu. Eu estava morto. Praia a ver. Eu acho que você não era morto. Você... Precisa minha ajuda. Como você sabe? Porque você veio aqui, o que mais você... Eu não sou um bom amigo para você, Lester. Eu sei isso. E você vai fazer isso comigo fazendo o que eu quiser Ou mais, eu quero dizer Eu preciso fazer algo, você precisa saber algo Então, vamos não ajudar os outros Eu tenho que fazer um pouco de carne Então você está em volta no jogo? Eu acho Olha, Lester, sobre o que aconteceu antes Eu sei que você nunca mencionou meu nome Eu sei que eu não tenho em nenhuma lista Eu sei que você nunca me betrayou E sobre você, você tem que saber Eu nunca me lembro de dizer que eu nunca me lembro Que instead de decomposar em North Yankton Você é angrily decomposar em Los Santos Com a shrink E a wife que não me ama você no mais Sim, sim, você diz assim Olha só um minuto, eu tenho um iFind alert Que little college boy Sack-o-sack-o-sit Phony fuck Who? Jay Norris? Sim, ele é um bairro Eu já vi os fãs e-mails Porque ele é um fãs e-mails Ah, eu ouvi ele dizer que ele salvou a América O que? O que? O que o emprestado com o emprestado? O que? O que o emprestado com o plástico Com a shrink-o-sit O que? O Lester é um hacker não? Você vai sair de quem você nunca gostou Mikey Aqui Adi Abre-a Retro Fácil 45 anos Mas a 1980s E Seguir E Asperger Ve Seguir Si O Seguir Pulsiva Pseuda Mesmane O Lester É Sai daqui! Fala-me quando você está pronto. Nós estávamos a colocar o Darwinismo em um Darwinismo social. E, irmão, isso vai ser divertido. Você está brincando-me? Eu sou um roubador de banco, não um designer web. Então, nós vamos roubando em breve. Eu vou encontrar algo. Justo como os antigos. Ok, né? Vamos embora. Está aí agora. Deixa eu consultar aqui o mapa. Ah, já está marcado. Ok. Vamos embora então. Vamos fazer esse esquema aí do Lester. Está... Por aqui... Não, já errei o caminho. Essas quebradinhas... Desse GPS, desse jogo... Me enganam às vezes, cara. Vamos embora. O que eu tenho que fazer lá nessa loja, hein? Por aqui... Dá-lhe pau. Esse carro dele era para ser um Audi, né? Tem ali os símbolos que parecem do Audi. Olha, mas o... O Lester mora quase em outra cidade, né? Mora lá no subúrbio. Aqui o cara é um hacker. Vai por aqui... Vai por aqui... Oh, meu! Qual é, meu? Faz uma manobra dessas e ainda reclama? Tá, eu acho que a gente já está perto. Tem que fazer um retorno aqui. Fazemos o retorno aqui. Ah, aqui, ó. Loja Suburba. Beleza, estacionei. Desci. Vamos dar uma chegada aí nessa loja. Vamos ver o que que dá. Ah! Desculpe-me. Vamos! Tenho essa entrevista com essa empresa de tecnologia. Estou pensando que preciso de algo, eu não sei... Que inteligente. Que jovem. Você perdeu seu trabalho e o mundo se mudou, né? Não é muito ruim. Eu não perderia meu trabalho. Claro. Ficou muito velho. Ficou fora. A mesma coisa aconteceu com meu pai. Agora você tem que se encaixar com uma nova geração. Hum? O que é sobre... Uma veste e algumas roupas de carga. Ou seja, pessoal. Modeloção, é Fair-Benz. Bem né, isso é o mínimo que você vai receber. Bênalti, se for de либо假, eu acho que isso pode funcionar. Boa sorte na entrevista! Tchau! Michael, eu estou todo ligado. Agora, você quer me passar por essa coisa? O protótipo está em algum lugar no ofício do Invader. Fique-o e coloque-o com o dispositivo em seu bagulho. Eles vão me deixar? Por que não, se você olhasse a parte? Fique-se até que alguém abriu a porta e acte intitulado. Ok. Com licença. Deixa eu ver então. Tudo isso por causa de uma mulher traidora. Deixa eu ver aqui. Onde que é esse negócio? Onde que é? É isso aqui, ó. É esse negócio aqui. Por onde que eu entro? Espera aí, espera aí que eu vou... Eu não quero saber. Eu vou acabar com as placas da cidade. Eu quero achar a entrada desse negócio. É aqui nessa fila de carro, hein. Eu vou cortar a fila, hein. Ah, está ali. Eu tenho que estacionar ali. Dá licença então. Dá licença. Dá licença. Vou estacionar aqui, ó. Vá para a entrada dos fundos. Tá? Entrada dos fundos. Vou por aqui. Life Invader. E aí? É... Estamos falando de Beta em Q4, talvez Q3. Olha, milestões são uma coisa, mas quando o design está mudando a sua mente, provavelmente na noite, não há muita coisa que você pode fazer sobre isso, você sabe o que eu estou dizendo? Minha união-allocada de arroz de fogo está chegando, então... Espera um minuto, eu conheço você? Sim, acho que sim. Eu, eu, T-Temp, certo? Sim, você sabe, você tem que fazer algo para mim. Ah, você tem que colocar em um ticket. Ah, não. Eu gostaria de manter esse aqui fora da data base, se você sabe o que eu quero dizer. Siga o programador. O programador está de bermudinha também. Então, estamos ao contrário de certo. Talvez não seja a tecnologia, eu vou evangelizar em qualquer coisa. Oi! Oh, oi! Chilene e o fliperama, vamos lá fora. Oh, hum, eu vou pegar uma máquina de fliperama aqui. Realmente, o prédio foi para um indivíduo relaxado e criativo, eu vou pegar o tipo que preferir a beanbag sobre uma camada real, mas se você é tão... Aqui você vai. Se vocês deixaram me usar o OS que eu pedi, isso não seria um problema. Ah, você foi adicionado nesse PC. Ah... Tem algum software antivírus? Eu acho que sim. Por trás do lado da esquerda, clicou um link do NSFW, mano. Me pegou. Sim, não é seguro para trabalhar, ah? Você sabe, o computador do meu sonho funciona com o mesmo tipo de problemas. Eu vou fechar os pop-ups. Eu vou fechar os códigos. Os códigos sonhos? Começam-os rápido, mano. Você escreve o seu melhor coisa nos seus tweens. Depois disso, é só um trabalho de hack. Meu ponto de vista vai estar muito baixo hoje. Comenta-me, ok? Fica abrindo coisas na frente, meu. Mas... Credo. Esse lugar está enviado por Java, mano. Ha, ha, ha. Esses hackers sempre começam a fazer uma nova maneira de enxergar a rede. Ok, nós temos algum espaço. Eu vou tentar enxergar esse antivírus. E agora nós pesquisamos. Aqui está. Rocking out pode te levar no espaço direito. Meu filho provavelmente não vai se terminar. Oh, maldito, Bank. E isso deve ser feito. Por favor, você tenta manter as coisas estrictamente seguras para o trabalho de agora. Ei, você viu o protótipo na sala de demo? Quando o Norris anuncia no clínio? Os meus vão se esclarecer. Sim, eles estão. Estes no lugar tão bom. Pai! É isso mesmo? Não, não. É isso mesmo. Pai! Oh, é bom. Ok. Sug네! Obrigado. Carvalho! O que é isso? A opção dessa pode juntar... 2 milhões e meio. Tá, agora tem que sair do prédio. Vamos embora. Olha os caras! São tudo loucos, programador. Aqui é o meu cara. Tchau. Tá, deixa eu me lembrar como é a descida daqui. Futebol, diga bem! Ah! Você tem que aprender a futebol se quiser conseguir um trabalho aqui, ok? Ok. Como são os seus erros? Ah, ah... Algumas pessoas que estão bebendo a futebol! Havia uma nota totalmente não agressiva. Espere, eu vou você sair. Você está bem. Agora eu tenho que ir para onde? Está marcado lá. Tem que voltar no Lester? Está aqui o meu carro. Tu não passa aqui. Passa, meu. Não passa aqui. Aqui tu passa. Tá, vamos embora. Eita, Michael. Espere, espere. Espere! 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 A coisa está no protótipo. Estou indo para assistir o programa. T-Bag time, meu amigo! Lester! Você ouviu? Você está jogando esse jogo? Sim, sim! Desculpe! O telefone está ligado. E qual é o teu problema? Você não gosta de futebol? Eles são todos os mesmos. Zait, você conhece eu. Eu sou um cara de filme. Clássico de Vinewood. Clássico de Vinewood. Clássico de Vinewood acabou 30 anos atrás. Agora são apenas super-heróis, românticas comedias e remakes. Nada de que me interessam. Ei! Eu acredito que este país ainda pode fazer filmes interessantes. Não há melhor maneira de definir a vida americana do que um plano de duas horas, em que o heró parece bom e derrota o mal. Ah, o que você quer dizer. Enfim de ontem. De qualquer forma, só ligue o dispositivo depois que ele tenha lançado, e depois vamos falar. Oh meu Deus, vocês são tão famosos! Não! Estou assistindo a fama e a desculpa! Fuma um desgraça! Eu nunca vi alguém que se inscreva antes, fãs de hoje. O cara mais racista na América. O cara brigou com a filha para pegar o controle remoto. Você está na final! Recorde de novo, do molde do Vinewood. Quem está no canal? Por favor, venha aqui o programa. Por favor, venha aqui o programa. Ah, está aqui o programa. Ah, o cara vai demonstrar o negócio e vai falhar. Espere até Jay Norris pegar o protótipo do telefone, então ligue para ele. Há um longo caminho, desde que nós começamos, na casa do meu parente, no Rio de Janeiro. Hoje, vocês estão a ver uma nova fase. Fala, grade de armas, red alerta, dominação do mundo! O que será que acontece? Será que explode o telefone do cara? Nós temos molhado cada pinha que pudemos no processo. E nós temos uma das maiores forças do mundo. Um idade de apenas 14,4 anos? Isso não é apenas impressionante, é revolucionário! Tá, pega o negócio logo, meu. Seguem, está aqui. Nós estamos a fazer o próximo passo. preparados para ver... o futuro. O dispositivo de Inventador. Sim, nós inventamos algo que ninguém mais nunca pensou. Um pequeno, personal, computadorizado. Ah, espera um minuto. Eu acho que alguém está tentando conversar comigo. Olá? Oh! Oh! Uou! Não, não, não! Uou! Nossa, o Lester botou uma bomba no protótipo do telefone do cara. Nossa, o Lester odiava o cara mesmo, hein? Solicitação de amizade. Isso aí foi. Certo, né? Bom... Tá, vamos ficar por aqui. Está nesse episódio. Foi um episódio mais longo. Deixa eu ver. Ela está ligando para o Lester. Vamos ver o que ele vai falar. Ah, ah! Lester! Isso foi pesado! Você assiste a notícia? Não tenho que. Eu estou assistindo os mercados. Estarei vendendo pure Alpha até o fim. Ok. Ei, sobre essa outra coisa. Você conhece o score. Oh, sim, sim, sim. Vamos fazer isso. Coloque em um vestido, olhe um pouco profissional, e encontrei-me na minha casa na L.S. Oh, e eu vou enviar você a link para o exchange. Você pode colocar em alguns trades de seu próprio. Estou tentando ficar fora do trading de dia. Ah, mas talvez eu vejo uma olhada. Opa! Michael, meu dinheiro onde está? Você não quer que eu te visite de novo. O próximo será muito... A próxima será muito pior. Nossa! E o mafioso está pressionando aí. Então, nós vamos ter que fazer os servicinhos, né? Do Lester para conseguir a grana para pagar o mafioso esse aí. Certo, gurizada! Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarão, não deixe de clicar no gostei, que ajuda na divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido este vídeo. Um grande abraço a todos. amigos, tudo de bom e até o próximo vídeo, gurizada!